Fala galera, beleza? Neox na área E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série muito épica né Neox? Exatamente galera, hoje estamos aqui com o sexto episódio de Sobreviventes Sim galera, depois de um roubo bem efetuado no último episódio, né Igor? Caraca, mandamos bem Foi muito louco, e vocês apoiaram muito o vídeo, deixando like, deixando comentário, então muito obrigado E bora continuar aí, tentar bater a meta de novo dos 3 mil likes, né Neox? Exatamente, galera, bora chapuletar o like e transformar esse dedão cinza em azul pra dar aquele apoio maroto mesmo Que tá insano, vamos comentar aí coisas que a gente pode estar fazendo na série, né Igor? Isso, e agora Neox, a gente assaltou lá os cactos, né? Aí a gente pensou assim, eu na verdade, né? Não vou deixar ser assaltado da mesma forma que eles assaltaram a gente Que foi muito difícil assaltar, né Igor? É, exatamente, vou fazer algo diferente, então siga-me, siga-me os bons Ah, a galera já tá vendo ali, né? Olha o que eu andei produzindo aqui, esses dias Fora que aí a gente fez essa mini estrutura aqui no spawn, né? Só pra dar uma avançada E o Igor montou isso daqui, galera Sim, isso daqui é uma plantação de cacto E vocês vão ver agora umas cenas do Igor aí em fast speed e tal Montando isso daqui pra vocês verem como é que dá trabalho E aí Se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal.